Muito bem, meus caros, dando sequência aqui ao nosso estudo do sujeito, né? Primeiro passo, identificar os verbos impessoais. No primeiro bloco, nós falamos aqui do verbo haver, né? No sentido de existir, acontecer, ocorrer, tempo transcorrido, ele é um verbo impessoal. Dando sequência, né? Primeiro passo ainda, falando dos verbos impessoais, vamos agora analisar aqui o verbo fazer, tá? O verbo fazer, em alguns sentidos aí, ele também é impessoal, ou seja, nós não temos um sujeito para este verbo. Preste atenção aqui, ó. Já fazia seis meses que ela estudava para o TAP, né? Já fazia seis meses. Meus caros, tomem cuidado, então. O verbo fazer aqui está se referindo a tempo, não é isso? Ó, então, né? No sentido de tempo, ele é um verbo impessoal, tá? Um verbo para o qual nós não temos sujeito, né? E aqui há uma possibilidade muito grande, né? De confundirmos com o falar coloquial e fazemos essa flexão. Faziam seis meses, né? Fazem 30 minutos que estou aguardando. Cuidado, tá? Então, o verbo fazer, referindo-se a tempo, ele é um verbo impessoal, um verbo para o qual nós não temos sujeito. Então, fazia seis meses, beleza? E eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê que às vezes gera essa dúvida aqui no verbo fazer, tá? Tem uma razão aí do porquê nós confundimos às vezes, beleza? Olha só, aqui comigo a segunda situação. Faz três meses que me mudei, né? Então, faz três meses, aqui também na relação com o tempo. Então, não fazem três meses, está errado. Faz três meses que me mudei. Ontem fez, tá? Ontem fez 30 graus em Goiânia. Opa, olha o verbo fazer novamente aqui, mas ele está se referindo a quê? Ele está se referindo a temperatura. Ó, temperatura. Então, referindo-se a tempo e temperatura, o verbo fazer, ele é um verbo impessoal. E eu vou chamar a atenção para mais um detalhe aqui, que vocês vão lembrar do verbo haver, tá? Olha só, deve fazer duas horas. Aqui nós temos, mais uma vez, uma locução verbal. E observe o sentido do verbo fazer aqui, ó. Ele também está se referindo a tempo, portanto, ele é um verbo impessoal. E agora eu quero que você lembre. Se o principal verbo aqui da locução, ele é um verbo pessoal, o que vai acontecer com o outro verbo? Exatamente, acertaram na mosca. Olha só, né? Essa impessoalidade, ela, sei lá, então, compartilhada pela locução. Então, não ocorrerá nenhuma flexão do verbo que faz parte aqui dessa locução. Então, muito cuidado com os pegas. O que pode acontecer, tá? Numa eventual questão aí, é a banca tentar te induzir a fazer a flexão do verbo aqui, né? Que acompanha, do verbo auxiliar que acompanha aqui o verbo principal da locução. Então, devem fazer duas horas. Nada disso. Se o verbo principal, ele é impessoal, essa impessoalidade será compartilhada pelo outro verbo ali na locução, tá? Com toda a locução. Beleza? Vocês, então, devem fazer duas horas que ela saiu. Tranquilo? Beleza? Bom, agora, preparem-se. Por que preparem-se? Porque nós vamos falar do verbo ser. E olha só, prestem bastante atenção. Eu tenho frisado com vocês que verbos impessoais são verbos, então, para os quais nós não temos sujeito. Se não existe um sujeito para ele, ele não se flexiona. Por quê? Porque o verbo se flexiona para concordar com o sujeito da oração, tá? Então, é isso. O verbo se flexiona para concordar com o sujeito da oração. Mas há uma situação em que o verbo, ele é impessoal, porém, ele se flexiona. É o verbo ser. Há uma análise aqui do verbo ser que nós faremos agora e que nós veremos. Volto a dizer, nas situações que eu vou apresentar aqui para vocês, o verbo ser, ele é impessoal, não tem sujeito, porém, ele se flexiona. Aí você deve desesperar. Mas como assim, Macer, se você acabou de falar que o verbo se flexiona para concordar com o sujeito da oração e, de repente, você tem uma situação em que você tem um verbo impessoal, um verbo que não tem sujeito e, mesmo assim, ele se flexiona, como é que isso acontece? O verbo ser, o verbo ser, em algumas situações, ele vai se flexionar, mesmo sendo ali um verbo impessoal, mas ele vai se flexionar para concordar com o termo que venha imediatamente após. Então, essas situações são muito simples e eu tenho certeza que a maioria das senhoras e senhores já sabem identificar isso daí no dia a dia, não teriam grandes dificuldades, mas vamos lembrar aqui, olha só, o verbo ser, tá, referindo-se aqui a tempo, ó, tempo, já é primavera, os canteiros estão floridos, ele é impessoal, tá. Eu tenho a quem atribuir o fato, né, de já ser primavera? Não, não tenho, né, então ele aqui é um verbo impessoal, um verbo para o qual nós não temos um sujeito, beleza? Mas, tranquilo, agora olha só, agora são 19 horas, olha o verbo ser novamente e ele está flexionado para o plural. E veja comigo, né, agora são 19 horas, estou gravando aqui, né, agora 19, 19 e pouco, né, então vamos lá. Eu tenho a quem atribuir o fato de ser, de ser em 19 horas? Eu tenho a quem atribuir o fato? Não tenho, ele é impessoal, porém, ele se flexiona para concordar com o termo que venha imediatamente após, e o termo que vem imediatamente após é o quê? É o 19, é plural, tá, daí então esse verbo fazer a flexão para o plural. Acompanha aqui comigo, olha só, continuando, hoje é dia 16 de outubro, tá, e hoje são 16 de outubro. Você consegue perceber aqui o detalhe? Veja só, ele se flexiona, o verbo ser, indicando, né, tempo, hora, tá, data e distância, tudo bem? Então, ó, vamos anotar aqui, tempo, tá, hora, data e distância. Então, o verbo ser, indicando tempo, hora, data e distância, ele é impessoal, porém, ele vai se flexionar para concordar com o termo que venha imediatamente após. Então, veja só, hoje é dia, por que é? Porque ele tem que concordar com o dia, é o termo que vem logo após. As duas formas aqui estão corretas, tá, as duas formas estão corretas, você expressar a data de hoje, tá, Tô gravando aqui hoje, 16 de outubro, então, é, preste atenção aqui, olha só, hoje é dia 16 de outubro. Então, é porque a concordância, né, se deu aqui com o termo que vem imediatamente após, que é dia, singular. Agora, veja, hoje são 16 de outubro, por que são? Porque a concordância não tem que se dar com o termo que vem imediatamente após, e o termo que vem imediatamente após é 16, é plural, tá, é plural. Então, são 16 de outubro, beleza? As duas formas estão corretas, tá, as duas formas estão corretas. Agora, cuidado, você não pode falar, hoje são dia 16 de outubro, ou hoje é 16 de outubro, não, tá. Hoje é dia, ou hoje são 16 de outubro, fechou, beleza? E aí, pra finalizarmos essa parte aqui do verbo ser, olha só, né, O verbo ser indicando distância, olha aí, olha aí o mito quando você tá lá na academia, não é? Daqui a posse, né, são 500 quilômetros, né, são aí aproximadamente 500 quilômetros, são 500 quilômetros. Por que são? Porque tem que concordar com o termo que venha imediatamente após, 500, que está no plural. Beleza até aí, meus caros? Tranquilo? Então, essa é a particularidade do verbo ser. O verbo ser aí, né, que pode aparecer também indicando tempo, hora, data e distância, tá, nessas situações ele é impessoal. Porém, ele vai se flexionar para concordar com o termo que venha imediatamente após, tá. Não é concordar com o sujeito, a concordância dele dá-se-á sempre com o termo que vier imediatamente após. Então, esta é a particularidade do verbo ser, né, tratando aqui ainda dos chamados verbos impessoais. Muito bem, meus queridos, pra fechar essa parte aqui, né, essa abordagem relacionada aos verbos impessoais, Vamos falar ainda dos verbos que indicam fenômenos naturais, tá. Estes verbos que indicam fenômenos naturais, chover, trovejar, nevar, anoitecer, amanhecer, são verbos impessoais, ou seja, são verbos para os quais nós também não podemos ali indicar um sujeito, nós não temos quem esteja ali praticando, né, a ação descrita por esses verbos. Então, pra fecharmos esse primeiro passo, tá, opa, deixa eu apagar aqui. Pra fecharmos esse primeiro passo aqui, vamos falar então desses verbos, né, que indicam fenômenos naturais, ainda dentro dos verbos impessoais. Então, olha só, aqui, por enquanto, né, é só o primeiro passo para identificarmos o sujeito da oração, tá. Primeiro passo, bom, vamos lá, primeiro passo. Preste atenção aqui comigo. Terceiro, quarto, quinto, né, então vamos colocar aqui cinco. Verbos que indicam fenômenos naturais. A previsão é de que choverá durante todo o fim de semana, né. Estão olhando aí, né, a previsão da meteorologia, né, estão falando aí que choverá durante todo o fim de semana. Preste atenção, meus caros. Quando eu digo choverá, eu tenho a quem atribuir o fato, né, de que irá chover durante todo o fim de semana, segundo aí os serviços meteorológicos? Não, eu não tenho a quem atribuir o fato. Este verbo aqui é um verbo que é impessoal, um verbo para o qual nós não temos sujeito. Este verbo, ele está empregado no que nós chamamos de sentido denotativo. O que é o sentido denotativo? É o sentido real, tá, é o sentido dicionarizado, é o sentido mais comum, tá, mais aplicado para este verbo. Porém, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe extremamente importante. Dificilmente cobrará isso daqui de você na prova, mas ele pode trazer isso aqui, ó, desta forma para que você analise. Olha só. Olha só. Choveram ofensas na reunião da diretoria. Preste atenção, meus caros. Choveram. O verbo chover aqui, ele está empregado no plural. Opa. Então, vamos lá. Se você se deparar com o verbo impessoal, tá, um verbo que indica, desculpa, deixa eu corrigir, né, se você se deparar com o verbo que indica um fenômeno da natureza, tá, um fenômeno natural, e ele está flexionado para o plural, então você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Das duas, uma. Ou ali existe uma pegadinha, tá, porque verbos que indicam fenômenos naturais são verbos impessoais, são verbos para os quais nós não temos sujeito, tá, então você pode ter ali uma pegadinha. Ou então, se você se depara com ele flexionado, ele não está empregado no seu sentido denotativo, mas sim empregado em um sentido que nós chamamos de conotativo, ou seja, um sentido figurado, tá, um sentido figurado. Então, veja bem, se o verbo estiver empregado no sentido figurado, aí sim, muda tudo, porque nós poderemos sim ter um sujeito para aquele verbo. Então, analisa aqui comigo. Choveram ofensas na reunião da diretoria. Agora, faça a pergunta então para o verbo. Que é que choveu? Choveu ofensas. Então, aqui, ó, está o sujeito da nossa oração. Então, ofensas choveram na reunião da diretoria. Então, aqui está o sujeito para o verbo chover, tá, para o verbo chover. Aqui está o sujeito. Mas vejam bem, pode, pode realmente chover ofensas? Né, pode realmente? Não, né? Porque aqui a expressão, né, está no sentido figurado. Então, as pessoas trocaram ali, né, ofensas ali, né, se ofenderam mutuamente, certo? Está empregado, então, num sentido conotativo, em um sentido figurado. E por isso, então, eu tenho sim um sujeito. Então, a observação que eu quero que você anote aí é essa, tá? Se um verbo que indica fenômeno natural, ele aparecer, de alguma forma, flexionado, Então, das duas, uma. Ou você tem ali uma pegadinha, ou ele não está empregado em seu sentido denotativo, em seu sentido real, mas sim empregado em um sentido conotativo, em um sentido figurado. E estando ele empregado em um sentido figurado, aí sim, teremos para ele um sujeito. Certo, né? Então, o primeiro passo para que você possa encontrar o sujeito da oração é esse. É você identificar se ali você não tem um verbo impessoal. Por quê? Se você tiver um verbo impessoal, esta oração não terá sujeito. Se não existe sujeito, o verbo não deverá sofrer nenhuma forma de flexão, tá? Lembrando que o verbo só se flexiona para concordar com o sujeito da oração. Beleza? Tranquilo até aqui? Não é boa? Está acompanhando aí certinho? Muito bem. Dito isso, então, vamos para o segundo passo, né? Que é justamente fazer aquela pergunta, tá? O segundo passo é você fazer aquela pergunta que a tia Ana, a tia lá do ensino fundamental, te explicou, né? Aquela perguntinha básica do quê, né? Ou quem é que, tá? Então, vamos lá. Deixe-me apagar aqui e vamos para o segundo passo. Então, vamos lá, ó. Colocar aqui mesmo. Segundo passo. Fazer a pergunta. Então, vamos lá, olha só. Segundo passo é esse, pessoal. Fazer a pergunta, fazer a pergunta aí, né? Quem, que ou quem é que? Então, vamos lá. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Segundo passo, fazer sim agora a pergunta que ou quem é que? Aquela perguntinha que a tia te ensinou lá no ensino fundamental. Então, primeiro passo, identificar se você não tem ali um verbo pessoal, né? O verbo haver, não se desistir, acontecer, ocorrer, tempo transcorrido. O verbo fazer, indicando tempo e temperatura. O verbo ser, indicando aí tempo, data, hora, distância. O verbo estar, referindo-se a clima, tá? E também os verbos que indicam fenômenos naturais, beleza? Então, passou por esses verbos aí, identificou ali, né? Não é nenhuma dessas situações. Aí sim, você fará a pergunta para o verbo que ou quem é que? E aí aparecerá o sujeito, tá? Vamos lá, olha só. Um robô de última geração viajará para o espaço. Aí você perguntar, né? Quem é que viajará para o espaço? Um robô de última geração. Qual é o núcleo do sujeito? Robô, tá? Então, que tipo de sujeito nós temos aqui? Aqui, então, nós temos um sujeito simples. Beleza? Tranquilo. Essa perguntinha aqui que a tia... Ó, governador... O governador e seus secretários participaram dos debates na comissão. Quem é que participou dos debates na comissão? Observe bem. O governador e os seus secretários. Muito bem. Nós temos aqui, ó, dois núcleos. Dois núcleos de substantivo formando esse sujeito, tá? Então, aqui nós temos o chamado sujeito, né? Juntando aqui, ó, esses dois núcleos, né? Nós temos, então, um sujeito composto. Então, sujeito composto é aquele, né? Que tem dois ou mais núcleos ali formando esse sujeito. Beleza? Então, está aqui um sujeito composto. Agora, um detalhe. Dificilmente aparecerá uma questão dessa aqui na prova. Estou apenas pincelando isso aqui com vocês, revisando isso daqui, tá? Já que está aí no nosso conteúdo programático, eu tenho que passar por isso. Para chegarmos nos pontos mais importantes. Agora, vejam só. Aqui já é o tipo de questão mais comum de aparecer na nossa prova. Por quê? Esses dois primeiros exemplos, nós temos o chamado sistema SVC. Sujeito, verbo e complemento. As orações aí estão na ordem direta. A ordem direta é essa. Sujeito, verbo e complemento. É o chamado sistema SVC. Agora, aqui ocorreu a chamada inversão sintática. O que é isso? É quando a ordem dos termos da oração, ela sofre alguma inversão. Então, você tem ali uma inversão sintática do enunciado. E isso é que é muito comum. Mas não muda nada. Você continuará fazendo a pergunta para o verbo. Só que o sujeito não vai aparecer nessa ordem. O sujeito, logo a seguir o verbo e depois o complemento. Observem que aqui, nós já começamos a oração com o verbo. E aí, você vai perguntar, o que é que sobraram? O que é que sobraram? Sobraram naquela festa? Sobraram após o congresso? Não. Sobraram muitas bebidas. Olha o núcleo aqui. Bebidas. Tá? Então, aqui, com essa inversão sintática, né? Observe que a oração começa com o verbo e o sujeito está lá ao final. Porque nós temos alguns termos intercalados aqui, certo? Mas não muda nada. A pergunta, você continuará a fazer para o verbo. E você deverá observar o seguinte. Olha, o verbo está no plural. Se o verbo está no plural, obviamente, o sujeito também deverá estar no plural. Por quê? O verbo se flexiona para concordar com o sujeito da oração. Este ponto é extremamente importante. Eu vou fazer com vocês uma revisão rápida também sobre concordância verbal. Os pontos principais, tá? Desculpe-me, pelo tempo não é possível esgotarmos o assunto de verbo. Mas eu separei já uma lista com as principais situações aí de concordância. Eu vou gravar isso para vocês. Talvez ainda esse fim de semana disponibilizar. Em que teremos aí a oportunidade de analisar como essa questão, né? Como o verbo se comporta na relação com o sujeito. Então, está aqui. Se o verbo está no plural, obviamente, o sujeito o quê? Está no plural, porque o verbo só se flexiona para concordar com o sujeito. Nós falamos lá na primeira aula que o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo são classes de palavras que se relacionam com o substantivo. E se flexionam para com ele concordar. O verbo também se relaciona com o substantivo. Mas não é com qualquer substantivo. O verbo se relaciona com o substantivo que esteja desempenhando a função de sujeito. Então, o sujeito é uma função substantiva. Tanto é que quando você tem uma palavra que originalmente não é um substantivo, mas está desempenhando a função de sujeito de uma oração, ela está substantivada. Então, eu já falei isso antes e volto a repetir. Por exemplo, jantar. Jantar é verbo. Certo? Jantar é verbo. Mas quando eu falo, o jantar estava delicioso. O que é que estava delicioso? O jantar. O jantar é o sujeito da oração. Mas veja que jantar, que originalmente é um verbo, ele está acompanhado do artigo. Então, o que o artigo faz com esse verbo? O substantiva. Então, você tem aí essa palavra substantivada, essa palavra em função substantiva. Tranquilo? Beleza? Certinho? Então, está aí. Se o verbo estiver no plural, o sujeito, obviamente, deverá também estar no plural. Beleza? Tem uma brincadeirinha bem legal para fazermos... Vou finalizar essa parte aqui e aí eu coloco aqui para vocês. Olha só. No futuro, viveremos em um mundo melhor ou pior? Olha só. No futuro, viveremos em um mundo melhor ou pior? E aí, pessoal? O que vocês acham? Viveremos num mundo melhor ou pior? Será que o mundo que nós estamos vivendo hoje é melhor ou pior do que aquele que os nossos pais, nossos avós viveram? Bom, eu acho que o que importa é como você está se relacionando com esse mundo. O que você está fazendo para deixar este mundo melhor? Ou se você está sendo só um peso morto aqui mesmo nesse planeta? Mas vamos lá. Não, se você está estudando, se você busca progredir, com certeza você está se preparando aí para deixar... Se preparando não, mas fazendo de tudo para deixar o mundo melhor. Então vamos lá. Olha só. Prestem atenção aqui. Ah, só para finalizar. Então aqui, sujeito simples, né? Sujeito simples. Beleza? Agora, preste atenção neste outro exemplo aqui. No futuro, viveremos em um mundo melhor ou pior? Meus caros, preste atenção. Quem é que viverá em um mundo melhor ou pior? Quem é que viverá? Aí você vai falar, nós. Como é que eu sei? Pela desinência do verbo, tá? Pela desinência do verbo, viveremos. Observe que não está aqui o pronome nós. No futuro, nós viveremos em um mundo melhor ou pior. Mas eu consigo perceber, não é isso? Eu consigo perceber. Ele não está presente. Mas eu consigo perceber que é nós. Por quê? Pela desinência do verbo. Neste caso, tome muito cuidado. Nós temos o chamado sujeito oculto, tá? Ou o sujeito elíptico. Certinho? Sujeito elíptico ou oculto. Ou ainda chamado de sujeito desinencial. Porque ele não está explícito, mas nós somos capazes de identificá-lo. Certo? Então, se eu falo, né? Comprei maçã, laranja e manga. Opa, quem é que comprou? Comprei eu. Então, não está lá o pronome eu. Eu comprei. Só falei assim, comprei. Pela desinência do verbo, nós somos capazes de identificar. Então, este sujeito, ele é chamado de sujeito oculto, né? Sujeito elíptico ou ainda de desinencial, tá? Então, tome nota aí, ó. Sujeito. Opa. Sujeito oculto ou ainda chamado de elíptico, tá? Sujeito elíptico, beleza? Ou desinencial. Por quê? Ele não está explícito, mas nós somos capazes de identificá-lo. Agora, preste atenção aqui, ó. Não fazem mais espelhos como antigamente. Agora, se você fizer a perguntinha para o verbo, Quem é que não faz mais espelhos como antigamente? Quem é que não faz mais espelhos como antigamente? Você consegue identificar? Não. Neste caso aqui, tá? Nós temos o chamado sujeito... Indeterminado. Tá? Nós temos aí o chamado sujeito indeterminado. Por quê? Nós sabemos que alguém, né, não faz mais espelhos. Não faz mais... Mas você não tem como determinar quem. Tá? Então, nós temos aqui um sujeito indeterminado. Seria o mesmo que se eu falasse, por exemplo, olha só. Gritaram o seu nome por aí. Tá? Gritaram o seu nome por aí. Gritaram o seu nome por aí. Quem é que gritou? Alguém gritou. Alguém gritou. Mas nós somos capazes de determinar? Não. Tá? Então, o sujeito... O sujeito para esta oração aqui, ó. É um sujeito indeterminado. Nós sabemos que alguém, né, não grita. Ou alguém... Alguém não grita. Alguém grita. Gritou o seu nome por aí. Mas nós somos capazes de determinar quem. Temos aí, então, um sujeito indeterminado. Beleza? Assim como eu falo, não fazem mais espelhos como antigamente, né? Nós podemos apontar quem é que não fazem? Não, nós não temos aí. Então, não fazem mais. Tá? Então, está indeterminado. Nós não conseguimos determinar quem é que não faz mais espelhos como antigamente. Assim como também não conseguimos determinar quem é que gritou o seu nome por aí. Mas gritaram. Gritaram, mas nós não somos capazes de apontar, de determinar, de particularizar quem é que gritou. Se eu falo assim, ó. Queremos a vitória, né? Estamos lá no estádio Serra Dourada assistindo a grande final, né? Do campeonato goiano. Goiás e Vila. Está lá repleto de Vila Novenses gritando. Queremos a vitória, né? Ou seja, quem é que quer? Todos os torcedores do Vila Nova. Certinho? Beleza? Então, queremos a vitória. Ah, muita gente está lotada de Vila Novenses, mas nós somos capazes de determinar ali cada uma daquelas pessoas. Agora, se simplesmente gritam, né? Querem a vitória, quem é que quer? Alguém quer, mas nós não somos capazes de determinar. Agora, se eu falo queremos a vitória, queremos quem? Nós. Nós, então, somos capazes de determinar aí quem é o sujeito para essa oração. Ele só não está explícito. Beleza? Então, dito isso daí, né? Eu finalizo essa parte aqui do segundo passo, do segundo passo para identificar o sujeito, que é fazer a pergunta que ou quem é que. E vamos agora, né? Agora não, né? Vamos no próximo bloco para o terceiro passo para identificar o sujeito, que é justamente uma das situações mais cobradas na nossa prova, depois dos verbos impessoais, que é quando você tem verbo mais partícula se. Beleza? Então, fique aí, tá? Aguarde que daqui a pouquinho você já vai esclarecer aí aquela situação onde você tem verbo mais partícula se, que às vezes gera uma dúvida. E agora eu vou esclarecer tudo isso com vocês. Beleza? Muito obrigado a você que chegou até aqui. E vamos que vamos! E aí